Após 11 anos de espera, os moradores do bairro Terras de Santo Antônio, que fica na divisa entre Caldas e Poços de Caldas, receberam asfalto. Os moradores sofriam com as condições da rua, principalmente na época de chuva. Essa melhoria aqui para a gente representa a qualidade de vida e do bem-estar do pessoal aqui, né? Porque essa é a única rua de acesso para a gente aqui do bairro e sem ela aqui asfaltada era terrível a morada da gente aqui. Porque quando choveu era muita lama, todo mundo ficava vilhado aqui no bairro, não conseguia sair, precisava de resgate, não tinha como resgate vir, porque se vins também não sairia. Então isso representa tudo para a gente aqui no bairro, né? É uma satisfação aqui para a gente enorme. E na época da seca, né? Muita poeira, o pessoal passava aí de carro, tampava o pessoal, não tinha nem como visibilidade, era um perigo de acontecer algum acidente, porque ficava intransitável mesmo em qualquer uma das duas épocas. Para a obra, os moradores fizeram uma parceria com a Prefeitura de Caldas, que cocheou todo o trabalho e a aplicação do asfalto, enquanto a população se comprometeu a fazer as guias e o meio fio. A gente conseguiu isso através de uma promessa de campanha do Ailton, né? Que viu no sofrimento da gente aí do bairro, a luta que a gente vinha travando aí há muitos anos. Então ele se solidariedou com o bairro aqui, para poder estar tirando a gente dessa situação. E agora, depois de três anos, ele conseguiu cumprir essa promessa para a gente aí, né? Que foi uma cooperação junto com os moradores, que a Prefeitura colocaria o asfalto e os moradores colocaria o meio fio. E a gente fez essa associação para poder arrecadar fundos para poder ser colocado. Só que, infelizmente, a gente, por causa das antigas gestões, era só promessa e muito pessoal não acreditou, então não contribuiu. E nisso, né? A gente estava passando a dificuldade para poder adquirir esses meio fio. E nisso ainda nós conseguimos mais uma ajuda com o prefeito, que doou vários paralepípedos para a gente poder estar colocando aí na rua para terminar essa obra. Excelente para nós agora. Agora nós moradores vamos se unir no mutirão para estar colocando os meio fio e fazendo a sarjeta que é necessária. A Prefeitura de Caldas iniciou o asfaltamento há cerca de 20 dias, onde foi feito aproximadamente 1 quilômetro na rua central do bairro. O próximo passo agora será as guias que serão feitas pelos moradores. Aqui foi uma promessa de campanha, minha, do meu visto, Azael. Quando nós andamos aqui em 2020, foi unânime o pedido do pessoal para que olhássemos por eles. E agora, em 2023, chegou o tão esperado momento. Nós conseguimos aqui fazer essa pavimentação asfáltica aqui em torno de 1 quilômetro e 50 metros. Havia a previsão de ser começada em agosto, mas por conta de atraso em execução em outras obras dentro da Marpe, e hoje eu estou como presidente da Marpe, foi necessário que houvesse a reprogramação agora para o mês de novembro. Mas tivemos intercorrências com as chuvas e somente ontem a gente conseguiu colocá-la em uma asfáltica. Dias trabalhados mesmo, foi por volta de 20 dias para que a gente conseguisse fazer aqui esse asfalto à população. Foram aproximadamente 400 mil reais investidos na obra. Infelizmente, houve aquela tragédia em Brumadinho, do qual vitimou praticamente quase 300 pessoas. E o governo do estado tinha um acordo, e esse acordo foi para que viesse para os municípios parte disso. E cerca de 400 mil reais a gente gastou aqui desse dinheiro. Obrigado. Obrigado. Obrigado.